O Centro Cívico da Freguesia de Simeira, no Conselho do Ponte de Lima, vai ser ampliado numa intervenção que ronda os 300 mil euros. Uma obra desejada há muito tempo, pois vai trazer condições para a realização de diversos eventos. Acho que não sou só eu que vou ficar satisfeito, que é a população toda desta freguesia. A freguesia tinha aquele espaço lá embaixo, no Parque Industrial, quando organizava a Festa das Colheitas, que organizou durante 10 anos e obteve o sucesso que tinha e que vai continuar a ter. E não tínhamos condições para realizar sem esse espaço, ainda mais espaço para estacionamento, que estamos a tentar arranjar ali à frente. Esta obra corresponde à segunda fase da intervenção realizada neste espaço. Vamos ter um centro cívico ampliado. É verdade que aqui o município, em mandatos anteriores, já procedeu a esta requalificação e quem conheceu este espaço há uns anos a esta parte, naturalmente que já hoje está irreconhecível. No entanto, tendo em conta a dinâmica do ponto de vista da freguesia, nomeadamente num conjunto de eventos que requer espaço e também pelo facto de ter aqui um conjunto de equipamentos que em determinados períodos do ano e em determinadas cerimónias possa ocorrer mais gente, é fundamental ter aqui um conjunto de legares de estacionamento que deem resposta a estas infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva que aqui estão, nomeadamente o cemitério paroquial, a casa mortuária, a sede da junta de freguesia, a igreja paroquial. A intervenção deve estar concluída dentro de oito meses. A intervenção deve estar concluída dentro de oito meses.